E aí, o cara tem aí, ó, 22 anos de carrinha, é caposo de seleção, campeão americano pela seleção, jogou no Playz, então é um currículo gigantesco e hoje é uma personalidade que utiliza o basquete com forma de transformação social e também com a ideia de combinar o basquete em Curitiba como, né, uma prova de descobrir novos talentos. Mas, Rolando, satisfazio a gente conhecer, gostaria que você desse uma palavra para essa galera que está aqui assistindo, que está conhecendo o basquete, né, o que que isso nos representa para você? Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pelo nome, muito feliz de estar aqui, estou aqui vendo um bom coelhente, porque eu peguei em conta, né, e a gente veio com o clima e a gente está aqui, e é muito bom o basquete, A gente está aqui com muita gente assistindo, gente nova, das que é o esporte sensacional. E eu quero parabenizar os meninos que foram o quarto lugar do Mundial da mesma outra vez, o basquete do 3x3 está crescendo no Brasil, eu quero tudo para a sua potência. E parabéns, Deus me engano, que foram no primeiro Mundial. E a gente que elas trabalham no Curitiba, eu sou no Curitiba, então o projeto é o Curitiba Monstros, que é o ano que eu vou dar o dia, eu sou o basquete do meu jogo, eu sou o LTV. E para quem não sabe, acompanha o Curitiba Monstros, tem logo no Curitiba, não tem, tá bem, me acreditando, naquela lista, pode não ter, é um dos três afetos, afetos e tínhamos também nesse jantos. E muito obrigado pro pessoal, então, nesse jantos, o que eu vou deixar o clavar com o Poblue, domesticam o Poblue. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.